Oi gente, tudo bom com vocês? Gostaram do meu penteado de hoje? Hoje eu vou mostrar pra vocês a fazer esse cocó perfeito Cocó não, né? Cocó é como a gente chama na minha terra A fazer esse coque perfeito usando um acessório diferente Que não é o donut que vocês estão acostumados Bom gente, estou aqui eu com a minha juba solta, como vocês estão vendo E eu usei essa esponjinha pra fazer Ela é tipo aquele donut que faz o coque mesmo Mas essa vai ser super legal porque ela tem nas duas extremidades Um botãozinho e um buraquinho pra encaixar E aí você enrola ela assim, ó E fecha, é bem legal E ela tem de vários tamanhos, essa aqui eu comprei na H&M em Roterdã E vão aprender como é que faz? Então minha gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse coque Que foi super fácil Com o donut normal eu sempre demorava um pouco pra conseguir fazer E com esse aberto eu achei super simples Então vamos começar Primeiro eu fiz um rabo de cavalo bem alto Porque eu gosto que o coque fica alto Vocês viram que não deu pra encontrar o elástico, né? Tava procurando Achei Então, aí eu coloquei o meu rabo de cavalo lá em cima, bem alto Como eu falei, eu gosto do coque alto E prendi Daí eu apertei meu rabo de cavalo e trouxe todinho pra frente E passei a escova pra dar uma desembaraçada Agora eu vou pegar o meu donut aberto E colocar ele no meio do rabo de cavalo Mas na parte inferior, na parte de baixo Ou seja, dentro Eu tô dando ênfase pra enrolar pelo lado de dentro Porque se você enrolar por fora, olha o que acontece Ou o coque vai cair Ou vai ficar parecendo a xuxinha Voltando aqui a forma correta Você vai colocar na parte de baixo do rabo de cavalo E enrolar o donut até em cima Até o topo da sua cabeça Onde tá a xuxinha O começo do rabo de cavalo Uma vez que enrolou até o fim É só fechar o botãozinho E espalhar o cabelo em volta pra cobrir o donut E tá pronto Tchau